Tá no lock. Tá no lock. Tá no lock. Ei autotu, grava-me isso. Os gás são boas estranhos. Juro, este gás são um teste. Estamos a atacar o defender. Ok. Estamos a... defender. Defender, eu. Aí mano, os gás são um teste. Aquilo foi a bocado estava a ringar por nós e aí saiu... 4x6. Fico com o B então. Rampou o roxo. E 3B não, meu. Olha que eles estão a vir todos para lá, é? Estás ao filmes? Bi... Té, double... double net era onde é. Estão. Lá fora, lá fora o 2. Eu estou a sofre já aqui. Caralho, pah. É ALB. Estão a primeira, onde? Estão a primeira. Estão a outra lado. Estão a outra lado, idiota. Estão a outra lado. Estão a outra lado, idiota. Estão a outra. Estão... Estão a primeira. Estão a outra. Estão a outra. Estão a 3 a crow. Estão a carga de rättói. O que é isso? A bomba está aqui A bomba está aqui O que? A bomba está aqui Engagei Estão vendo aqui a porta? Ele diz que o shot está afk Número 1 no meio AF AF Fá lá Fá lá Fá lá Luizinho Fá lá 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 E aí? Sim, ele vai O último O último O último é plantar F*** Oh, bom Objetivo completo Vai meter uma flaca para lá Isto é mesmo pôrrec Perno vendo F*** 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 Ah tá o que? Tá aqui. E foi de parvo a correr. Isso já não tá. Ah. Oi? Entra em A. Ele está entrando. Eu quero ver se tem uma pressa aqui à frente. Ahn... O que é ali? 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 É um... Plan V5. Vê? Vê? Foi fácil. Ficou gravado há 5 minutos. LOL Já acabou? Já? Então já tá. Foi um tiro. Não dá experiência nenhuma mas... Nós... Nós... Nós...